E agora nós vamos falar de lançamento, porque eu e toda a equipe do Bahia Motor estivemos em São Paulo para conferir mais um lançamento da Volkswagen. São 20, se eu não me engano, não é isso? De 20, agora vamos para o décimo primeiro, que é o novo Jetta 2019, e você vai conferir agora com a gente. E a equipe do Bahia Motor veio até São Paulo para conferir as novidades da Volks. Agora, o novo Jetta 2019, que está aqui, ó, debaixo desse pano. Mas daqui a pouco você vai conferir como ficou essa super máquina, porque antes nós vamos conversar com os executivos da Volkswagen do Brasil. Bom, vamos conversar agora com o Pablo de Cic, que vai explicar, aliás, o camisa 11 do time da Volkswagen, ó. Conta para a gente aí, novo Jetta, também número 11, ó, camisa 11, número 11... Camisa, eu sou camisa 6, mas camisa 11, você está brincando, porque é o nosso décimo primeiro lançamento em 11 meses. Então, lançamos um carro por mês nos últimos 11 meses. Super feliz de estar aqui nessa nova Volkswagen, com o décimo primeiro lançamento, com o novo Jetta, completando nossa gama de sedãs médios, começando com um Voyage, lançamos o Virtus alguns meses atrás, agora, novo Jetta e alguns meses atrás lançamos o passado. Então, nós já temos uma gama super completa de sedãs. Então, já são 11. Faltam 20, aliás, de 20, faltam 9 agora, tem 5 SUVs também, não é isso? Então, dentro desses 20 carros, 5 são SUVs. Uns acabamos de lançar há dois meses atrás, o T1 All Space, com 5 lugares e 7 lugares. E o ano próximo lançaremos o T-Cross, que será produzido aqui no Brasil, em nossa fábrica de Curitiba. Primeira vez que a Volkswagen vai fazer um SUV aqui no Brasil. Então, será produzido na fábrica de Curitiba. Agora, vamos voltar a falar do Jetta de novo. Jetta veio com uma cara nova, uma identidade visual completamente diferente e se desinculou muito do Golf, né? Então, ele agora é o Jetta mesmo. É, o novo Jetta tem o melhor de todos os mundos, né? Uma plataforma MQB, o melhor que tem tecnologia, segurança veicular e um design atraente e com muita tecnologia por dentro para o consumidor. E essa plataforma MQB permitiu esticar um pouquinho o habitáculo do carro, principalmente na parte de trás. Então, tem um espaço maior. Então, é um novo Jetta. Bom, vou conversar agora com José Carlos Pavoni, que é o chefe de design para a América do Sul. Bianca, primeiro, me conte logo aí. 20 carros, 20 lançamentos da Vox. Haja criatividade, não? Haja, muita criatividade. Eu já, antigamente eu ia falar, haja papel, mas hoje é feito tudo no computador, né? Então... Muito massa. É, é mais fácil, agiliza um pouco o processo. Eu brinco que ainda se rabisca muito no papel, no guardanapo. As ideias, elas surgem e o papel e a caneta é apenas uma mídia, mas o computador, o processo digital acelera bastante. Um carro, eu acho que é porque muita gente fica curiosa em casa também. Um carro assim, quanto tempo, mais ou menos? 30 minutos para você idealizar um carro? Ah, não, a ideia, às vezes ela vem muito menos. Às vezes 5 minutos, é. Se você pensa num tipo de segmento, o tipo de carro que você quer fazer e com uma determinada arquitetura, a ideia vem em 5 minutos. O Jetta, por exemplo, esse Jetta 2019. Ah, esse carro, eu acho que ele demorou um pouco mais. Ele foi desenhado lá na Alemanha com os meus colegas de Wolfsburg. Claro, eu acho que o processo de desenhar o carro em si é relativamente rápido. Eu acho que em 10, 12 meses o design já está quase pronto. Acontece que quando o modelo de design é apresentado na frente do board com os presidentes, vice-presidentes... Já sei. Sempre tem, pô, dá para dar uma melhoradinha ali? Sempre. Toda reunião tem um mexe aqui, mexe ali, beleza. Eu costumo dizer que nós somos os pizzaiolos, né? Eles pedem os sabores, a gente vai fazendo. Mas essa não é a maior dificuldade do trabalho. A gente trabalha junto com a engenharia. Tudo que é desenhado no carro tem que ser viabilizado tecnicamente, tem que ser testado. Esses testes demoram muito. Depois tem que se construir as ferramentas para construir esse carro. Os fornecedores que vão desenvolver os faróis, o interior e tudo mais. Então esse processo todo dura quase 4 anos. Agora conta para a gente, o que é que tem de diferente desse Jetta 2019 para o antigo? O que é que mudou? Mudou tudo, mudou tudo. Aqui na minha apresentação eu expliquei que a base dessa mudança é a matriz MQB. A plataforma que define as dimensões do carro. Então o carro é mais largo, mais longo e mais alto também. Mas ele ganhou muito em termos de proporção. O balanço frontal é mais curto, o traseiro é mais longo. Isso aí dá uma elegância para o carro. Ele está com um acabamento, um tratamento de superfície muito mais premium. A grade frontal é maior, tem mais cromo. Faróis e lanternas tem tecnologia LD também. Então ele está um carro muito mais expressivo também. Tratamento da lateral, eu estava mostrando para vocês aqui esse jogo de luz e sombra que acontece porque o carro é mais largo e a chapa tem mais espaço para poder ser desenhada e modelada dessa maneira. A lanterna também, eu mencionei tecnologia LD, ela tem um contorno mais afilado. Eu mencionei também que o interior é completamente novo, não tem nenhuma parte em relação à geração 6 que foi reutilizada. Então, tem uma reorganização do layout do painel. Agora, a navegação e o cluster digital estão alinhados. Então foi criada uma hierarquia de comunicação digital, uma altura mais fácil para o condutor se informar e olhar. As linhas são mais horizontalizadas. Antigamente era tudo muito vertical, muito empilhado. Então, como eu falei, é praticamente tudo novo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho